Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim mostrar essa orquídea aqui pra vocês. Branca, linda. Ganhei essa mundinha já faz bastante tempo. É a primeira vez que tá florindo. Olha que linda. Maravilhosa. Aí tá aqui no coqueiro. Aí aqui tá as outras. O vermelho. A rosa. E a laranjinha. Tem bastante vermelha. Ali também tem. Fica muito bonito quando estão todas floridas. Aquela branca ali é a primeira vez. E tá florindo. Achei ela muito bonita. E aqui tá o chifre de viado. Muito bonito também. E aqui a lindona que continua florida. Olha como fica lindo. Esse cantinho. Como tá lindo esse cantinho. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau.